Fala rapaziada, beleza? Eu vou fazer mais um vídeo E oi pessoal, mais um vídeo aqui né pessoal Pra vocês né pessoal, porque é uma nova série né pessoal Que eu vou trazer aqui pra vocês pessoal Porque é muito legal pessoal Acabou? Não Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje eu tô Filha da voz Pra começar um make uma nova cena Vou lembrar de vocês, se vocês gostarem da série Como que vai ser? Nem o piche sabe né piche? Não sei, o piche eu não sabe Tipo a gente tem algumas look blocks Não tem mais look break? Então vai ser o seguinte Você vai quebrar uma ali né, por exemplo, você quebra uma Não, você vai fazer o seguinte Você vai pensar em um youtuber Pensa em um youtuber aí Tá, eu vou falar assim, ele vai jogar Minecraft? Joga Aí eu posso quebrar uma look block Ah, se eu errar eu não posso quebrar Aí quem chegar lá primeiro Vai ter que acertar o do outro, beleza? Aí piche Aí piche, é o seguinte A gente vai ter um PVP Ah, moiou E quem é perder vai ter que twittar alguma coisa Piche Ai meu, não piche Não consegue abrir isso não Não cheguei dessa regra Eu cheguei Por que que eu não te expliquei antes piche? Então dá spawn point aí Luiz Dá e dê spawn point Eu vou dar Game mode zero Tá, você já pensou em um cara? Já Já mesmo? Já Deixa eu pensar Tá, pensei Tem que ser só BR? É, é o que eu saiba Tipo, BR, BR, BR BR? Sim, sim Tá bom, pensei Tá, pensei também Vai, quem começa? É tu Eu começo Tentando adivinhar? Aham Ele joga Minecraft? Não Ai, filha da moitão não quebra Vai, só vê isso Ele joga Minecraft? Joga Vamos fazer Ai, quebrou duas Vamos fazer até Ai, peixe Vai, você vai continuar até você errar Vai Ele, por acaso Posta mais de três vídeos por dia? Não Três não Então vai Caraca, ele não joga Minecraft? Ele posta um vídeo todo dia? Não Vai, Luiz Ele posta mais de um vídeo por dia? Posta E aperte, né? Ele Ele faz bastante vlog? Não O meu cara, ele faz vlog? Não O que que ele faz? Não, tecnicamente Mas ele faz? Não Ele posta algum vlog algum dia, pelo menos no canal dele? Não Não Abre Não Eu falei que não Ele já postou o vlog, não já? Já Então Então Mano Ele é BR, né? É Tá Ele Ele faz gameplay? Faz, faz ele Às vezes? É Quebrou duas Quebrou duas Tá, tá Consegui Ele É Ele É homem É Já quebrou Não Já quebrou Ele participou Bastante em evento? Aham Gostei, não Caraca, Luiz, mano Quem que é, velho? Vai Eu não puxei Eu conheço ele? Conhece Eu sigo ele no Twitter? Segue Ai, Luiz Ai, Luiz Mano, se ele não é de vlog Se ele não Ele faz gameplay, né? Você falou Às vezes Às vezes Como que às vezes? O que ele faz, então? Ele Canta nos vídeos dele? Não Troca Ele Por acaso Tem o cabelo Tem o cabelo feio? Eu vou falar que sim Só pra zoar ele Vai, tem Ele Tem uma Action Khan? Tem Tem Ok Ele costuma Usar Bem raramente Face Khan? Bem difícil? Usa, mas é bem difícil? É, ele já usou Mas hoje em dia Ele tá meio preguiçoso Pra webcam Vai Ok Tá acertando, eu acho Ele assim Por acaso É Viaja bastante? Viaja Bastante quanto? Você disse? Bastante Tipo Duas vezes por mês Uma vez por mês Viaja? Não tanto Mas viaja Ai, tá Então conta Vai, vai, vai Beleza Ele Ele namora? Namora Ele Usa aparelho? Não Não? Não Tá O meu Tem mais de um milhão de inscritos? Não Filha da mãe, velho O meu Tem mais de quinhentos mil inscritos? Tem O meu tem mais de quinhentos mil inscritos? Brin É Por acaso Ele Ele foi com a gente Nessa última viagem? Foi Eita Não, 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 não Não, vou sair Fiquei embora Ele por acaso Tem mais de 18 anos? Tem Ele por acaso Ele é black De vestida Assim, se veste bem? Se veste Se veste Se veste Eu gosto Gosto Ok Ele por acaso Deixa eu ver É complicado Agora no finalzinho Que vai ficar complicado Ele por acaso Tem um iPhone? Tem Mano Eu não posso Só com isso Para o PVP Mano Eu vou perder Ele por acaso Ele usa boné? Não Não, não Não uso Não usa? Não uso Às vezes usa, hein? Não Não uso Eu não uso Tá bom Tá Você falou que o meu Eu sigo ele no Twitter Ele faz gameplay Às vezes Ele faz vlog Às vezes também Mano Quem que é que Caralho? Caraca Eu não sei Juro Tá Ele tem mais Tu vai ficar de cara Tem Tem Mais de 500k Ele tem mais de 500k? Uhum Ih, caraca Tá Ele Tem namorada? Não Deus Valeu Filha da mãe Ele por acaso Agora tá loiro? Não Não? Não É Tá Ele Ele foi na XMA? Foi Uh Ele Quando eles vão estar com a gente? Não Ele Deixa eu ver Ele Ele posta outros jogos Além de Minecraft De vez em quando? Posto Você sabe o que que é, né? Eu não sei Eu juro que ele não saquei É Ele Ah O É molhado Deixa eu ver Ele Ele já passou por É Já aconteceu alguma treta Com a gente Ele junto? Hum Alguma confusão? Alguma coisa assim? Já Já Ele 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 já ficou no mesmo hotel com a gente? Já Ah não Puta sua porra Ele Ele Hum Não sei Ele Ah É É molhado É molhado Ele já participou De Do Minecraft A série 2? Participou Ah O que que tá vendo esses vôs pra você? Uh Delícia O Delícia Ai Filha da mãe O Delícia Ai Deixa eu ver Essa é decisiva, hein? Ele por acaso Ah Não sei Ele já fez Vídeo De textura? Textura? Não 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 Tá O meu ele tem 500 mil Tá Ele não tem namorado Ele foi na XMA Caraca Eu não faço isso Tu vai ficar muito de cara Ele tem um irmão youtuber? Não Eu vou chorar Vai Ele Ele tá lá junto com a gente na XMA? Tipo Você já perguntou isso Tá Ele Não sei Ele foi no primeiro dia que a gente tava lá em São Paulo? Não 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 Você não sabe agora Não Não mesmo Tá Ele faz gameplay as vezes Eu sigo ele Posso ver quem eu sigo no Twitter rapidão? Não Caraca, velho Ele tava no stand da Paramaker com a gente? Não Não? Não Deixa eu ver Ele Usa óculos? Calma, deixa eu ver Deixa eu ver Eu não sei o que ele tá falando não ainda Calma, um minutinho Eu acho que eu uso É, ele usa as vezes É Então Eu uso Eu acho que ganhei, hein, Wolf? Tá Tá Agora eu perdi Tá Agora você vai falar Quem que você acha que é? Eu não sei Juta? Não sei O Ravan é? Não Ele usa óculos Óculos tem namorada Foi com a gente Óculos namorada foi com a gente? Uhum Resende não é Por que que tem namorada da gente? Eu não sei Ele te criou no YouTube O Nenho O Nenho Quem que era o seu? O Muka Você tá me tirando, né? Muka Você tá me tirando, né, Luiz? Muka Tá Como eu perdi na coisinha Você já tem um ponto, Luiz Hum Aí a gente vai ter que ver Tirar uma melhor de três aqui Mas eu não tenho nada pra bater Vai ter que ser na mãozinha? Hum Pode pegar uma espadinha aí, vai De que? De pedrinha, vai Eu vou ser legal com você Pra não ser mais de madeira, vai Ai, velho Ok Vamos ver o que ia vir pra mim, ó Quebra Uia Ah, não ia vir no do bom Não, não, não Não, não Não, não, não Ai, molhou Ai, molhou Tá, se matei, Luiz Barra aqui Pronto Tá preparado? Estou Vai Três Três Melhor de três É que a gente tem que twittar qualquer coisa que o outro querer, hein Aham Vai Três Dois Um E vai Morreu, galera Tô com machadão Ai, mentira que você fez isso comigo Mentira que você fez isso comigo Ah, você não comeu massa dourada, né? Come Você não me matou em dois tapas, né? Vai Uma zero Vai Ah, eu não quero começar perdendo esse negócio Vai Vai Três Ah, eu não quero essa regeneração, não, parça Você é pilantra Você é pilantra Acabou? Acabou Vem Morreu Ah, não Um peixe Um peixe Morreu Morreu Agora é decisiva É decisiva? É Quem perder agora morreu Vai Vai Três Dois Um E vai Vai É, douradinho Vem peixe 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 Mano, eu tô botando com o machadão no selo isso Vem pro peixe Vem pro peixe Vem pro peixe Vem pro peixe Não, não, não Vou combar Vou combar o seloizinho Mano, o Luizinho é muito chato combando, pelo amor de Deus Não Eu tô ficando puto Meu machadão vai quebrar a luz O peixinho O peixinho Ó, vamo, 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 vamo melhor de cima, porque você ganhou a Luque Race, vai, a Luque coisa ali, vai Ah, é? É, vai Então vem com o peixe Vem pegue Vai Três Três Um E valendo Vai Então tá dois, tá dois a dois na verdade Quem ganhar essa acabou Porque você ganhou uma coisa, tá? O Luco O peixinho ganhou O peixinho O peixinho O peixinho O peixinho O peixinho É o hack do peixinho Que hack é esse? Que é outra, que é outra, que é outrinho O filha nega Mas você já ganhou? Não sei Quer que é essa pra terminar de ver, tá? Dois a dois Então vai Sem maçã dourada, hein? Então vai, vai Três Dois Um Vem com o peixe Ah, mano, tá com uma espada, Luiz Eu vou chorar Eu vou chorar O peixinho ganhou Eu não foquei Você já sabe que eu vou ter que tuitar Merce as palavras, hein? Já sei É que você vai ter que tuittar E você vai ficar muito bravo comigo O que, Luiz? Tem que tuittar assim Eu chifo Calma, calma Não, não Perda Mexa suas palavras Mexa suas palavras, pai Eu chifo O PIS O que? Eu chifo Não, não O PIS é muito chato Fala assim Eu dou o bumbum para o Luiz Ai, sério? Vai ter que tuitar Eu dou o bumbum para o Luiz Não é o outro? Ai, mano É sério que eu tive que tuitar isso, velho? Vai, tem que tuitar Galera, eu vou deixar o tweet aqui na descrição Por favor, não curtam o tweet, tá? Por favor, não curtam o tweet Curta sim, DRT Ai, Luiz Você vai voltar aqui, você vai perder Você tá ferrado Quer a tua nega no x1zinho? Pra tirar uma nega? Se você perder, você tuita alguma coisa? Tuita Então vai 3, 2, 1 Senão tu vai ter que tuitar de novo, hein? Tá 3, 2, 1 E vai Vai ter que tuitar de novo Vai ter que tuitar de novo Vai ter que tuitar de novo Eu vou chorar, velho O que você quer que eu tuita? Vai ter que tuitar agora sim, ó Eu amo um pepino Um pepino grandão Eu amo um pepino grandão Vai ter que tuitar Eu amo um pepino bem grandão Você tá vendo no seu tweet? Ah, mano, não gostei não Mas, galera Eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo aí Meio, sei lá, mano Eu achei que ficou engraçado Então, deixem aquele like favorito Passem no canal do Luiz Na descrição E também vejam os tweets Que vai estar aí na descrição também Eu não curti não, Luiz Eu curti Eu curti todos Eu não curti não Então, se inscreva lá no canal do Luiz também Que é muito legal E é isso E aí, ó Vai ter que tuitar Tuitar, tuitar, tuitar Tuitar, tuitar Tu quer que tuitar? Tu quer que tuitar? Tu quer que tuitar? Vai rápido Calma, calma Eu já pensava Eu xipo bruis Eu xipo bruis Tuitei O tweet do Luiz também Vai estar na descrição, galera Então, curtam lá E é nóis Luizinho, quer falhar alguma coisa? Eu xipo bruis Não quer falhar Não quer agradecer Tem que dar like, favorito E é nóis É nóis Então, pessoal Conto vocês de baixo Um beijo Um abraço E fomos Curtir não Tchau